Alô, alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucão, nós vamos para mais um React FTV Live. Eu tô acompanhando o Fute Combat, que é o desafio de futebol, ali lá na Arena PixBat, né? Meu, aí os caras, tipo, misturaram as duplas, tipo, tá jogando dupla misturada, isso é muito legal, né? Que a gente tá vendo o potencial, esses atletas jogando com outras duplas, né? Que são até adversários durante a temporada aí, isso daí é maneiro pra caramba. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, convidar você pra ser um FTV Lover por apenas R$ 1,99, você vai concorrer em diversos prêmios e benefícios do Universo Futebol, aí você vai dar um toque na gente lá no Insta, né? E a gente vai colocar você no grupo lá, pra você ficar por dentro dos eventos, dos bastidores, que também é legal essa resenha. Fechou? Agradecer demais a 4Play Uniformes, é uma parceira fortíssima aqui da FTV Live, tá deixando a gente forte demais também. E você aproveite aí pra adquirir o seu Uniforme 4Play exclusivo, né? É só entrar no Card Code ou procurar eles, falar que vem através da FTV Live também, que você vai ganhar um... Tem uma surpresa pra esses clientes, tá certo? Mas agora vamos pro que interessa, né? Fala, ô Lucão, tá falando mais que o Homem da Cobra aí, meu, pro jogo. E o jogo que eu escolhi agora é o seguinte. E o time neguinho contra Vitor Real... Isso, pronto. Eita, pera. Aí tá mó resenha, né, Lu? Eita, nossa. Eita, 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 hein? Que isso, tá no jogo aí. O neguinho já... Já doou cartão de vista... Lógico que tem, cara. Ih, tá no placar aí, galera? Tá tipo, o Rafael é o neguinho, mas é o yokinho, tá? É o yokinho. Nossa, tá uma pancada Olha isso, velho Interessante, velho E Franklin também Tá lá, né? Parece que o Neutinho Uniforme louco, hein? O bico da água Pegou A neguinha, ó, piada O que faltava? Deixar uma espinta ali Aquela diagonal lá, né? Tentou aquela diagonal lá, moleque Ui Toma, vou repetir a mesma Ui, neguinha, ó Dormiu no ponto Ó, o barulho do povarde Não volta mais, né? Os carotãs Estouraram um solo Caprichosamente a bola caiu Volteu do outro lado Sem chance nenhuma Aí, viu, Tinho? Tomarão voador, pedrada Não vai voltar também Vai voando, viu, Tinho Vai voando Jogando fino Na bola O Tinho sempre joga O Tinho da bola É que tá Embaçado Arrancada lá pra cima Do Vitor Real Aí o Franklin Vitor, liga a goteira Pinga pra trás Chega bem o neguinho Pegou Salvou bem Tenta a esticada de bola Na diagonal longa Ela não cai A levantada é boa Vem o Franklin Pingou O Franklin Ele mostra a multabilidade Arrancada Deu piripaque Do Chaves agora Vem o de novo Vem o de novo Ó É o vagabundo Do estipulador, né? Ele é covarde, cara Mostra muito Aí os caras Aquele pingo lá Quase que eu entortei Só coluna, hein, velho Pessoal aqui de Marabá Pará Tamo junto Obrigado demais, viu? Tente aí Obrigado demais pela audiência Obrigado demais pelo carinho Vai lá em cima o Vitor Real Balança o chucado A bola vai na rede Foi experiente ali Gode demais essa diagonal Desleal com quem tava ali Se animando pra defesa do neguinho 4-5 Jogo mais equilibrado, né? Jogo mais pegado Vai lá pro serviço Olha lá o Franklin Bomba pra cima do Iltinho Vem pra pancada Dentro o lobby Bola boa Caiu na zona de pontuação Acertando o alvo Bem demais Aí o Iltinho E ele vai sobrando, né? Ele vai sobrando E bola de novo lá pra cima Do Vitor Real Aí o Franklin Tenta dar o tapa pro alto Ela passa no fundo do quadro Aí o Iltinho Faz a levantada ali O Niguinho Ele vem pra bola No ataque em diagonal Ela não cai Contra-ataque é do Vitor Real Vai ter que se esforçar Pra chegar nela E ela não vai voltar Não vai voltar Nossa, velho Que foguete, velho Só deu pestão Toma em diagonal Três, oito Se não, cinco, oito Aí a levantada é do Franklin E o Vitor Real Essa é a da casa Essa é a da casa É lá que eu quero ver Ó o que tira, né, velho Esquece, velho Entrou lá no Tome que tome, meu amigo Fechou a portinha ali E o Cadê o covarde? O que aconteceu aí? Tá, silêncio Tá boa? Tava boa, né O JARC Ataque desse topo Passar do jogo No momento Nove A sete Na frente Saca a sete Quem recebe? Vai lá o Iltinho Eu tenho Ele que vai pro serviço Na paralela ali do Franklin Nossa, que consertado, hein Parece que ele voltou, hein Já bem demais O espaço Deixado ali pela marcação A torcida deve tá perrecando também A referência no placar Oito a nove Ele demeteu um bloqueio Deixar que monstro Fez o ponto ali O Holandinho pedindo um salve Pra galera do futebol Marcos André Na cidade Aí, meu parceiro Se tu já tá nessa parada aí Em Alagoas É contigo mesmo, viu Pegou Aí é contigo mesmo Nossa, o Neguinho tava lá Passou de graça Aí o Franco Chama na diagonal O Neguinho faz a leitura correta A bola levantada Ele vem Mais uma levantada O Neguinho agora Jogou o fino Defendeu tudo Olha lá como ele chega No ataque A peitada do Hiltinho Balanço Chocalho Acerta Paralela Chega um caralho Uma paralela Chegada Sem chance Forte, né Nenhuma nessa bola voltar Isso, hein Monstro Aí o Neguinho Aí em cima de novo Hiltinho Tenta pegar na contra mão Ali a marcação Vem o Franklin Vem o Franklin Ah, agora ele falou Naquela hora da casa Não entrou Mas meu amigo Isso daqui Tá bem demais Na G5 O FTV Depende deles Viu, cara E ele olhando pra fita Pra ver se tava fora Se olhar direitinho A Nossa Senhora Dela Bicicletation Ela aparece Aí o Hiltinho Neguinho O Hiltinho Deu uma peitada ali Esquisita, rapaz A bola verde pra cima Ela foi pra Frente ali Com a velocidade absurda Em cima do Neguinho 10 a 10, meu Tem um susto, veja lá É, ele foi bater muito fácil O Neguinho falou aí, rapaz Pera aí Tudo igual 10 a 10 Franklin Sai que balão Lá pra cima do Hiltinho Neguinho levanta Vem o Hiltinho Pancada no Batistaca Jotou bem demais ali o alvo Os 10 jogou lá e cai, hein Meus amigos É um formato Que é uma leitura Muito intensa, né Porque o Hiltinho Os caras conhecem, mano Olha, fez o jogo agora Pega pra trás Chega bem ali o Hiltinho Neguinho tenta acelerar Da Vitor Real Não, o cara dele Pega na rua Vem o Victor Liga a goteira Chega bem ali o Neoguinho Deu um tapa na bola Isso, tá no jogo Pegou também E último joga pra cima Neguinho traz ela de volta Ela vai na rende Pra não voltar 11 a 11 É uma série, brincadeira Vou ficar direito, Neguinho, né Aí o Pingo pra trás Chega bem ali o Hiltinho Vem o Franklin Toma mais um termínio aí Cara, ainda sabe É pra passar na frente Pegaram o jogo Passou a frente Pra quem tá começando a jogar E ver o Franklin Com essa Esse nozinho Na camiseta, né Esticando ela É pelo risco de O atleta Ele some muito Gente a rede E a rede Ela é aquilo, né Qualquer parte Que pegar Roupa também Ela O juiz acusa Então é uma prevenção Que ele tem O costume Que ele Faz isso toda vez Jogadoso O serviço agora Vai ficar por conta Do Neguinho Acabar ajeitando ali Com muito carinho Amicasa Santiago Silva E toda a galera E toda a galera De Itacimirim Na Bahia Manda um abraço Para ARFTV Boa garoto Ou Arena FTV Seria isso? Fala aí pra mim O significado O significado De AR Aqui 13 e 12 O Cauê É o estilo Cara É o estilo do Pimpão Aí o Franklin Chamou o Vitor Real Falou Vitor Real Vamos pegar o Neguinho O Neguinho escolheu o Longo Mas o Longo Tava com problema De enxergar De visão Escalente dele Caiu Aí trocou Pelo Wiltinho Pegou Então eles vão trocando Aí as duplas Vão se desafiando Tá no jogo E vai rolando O nosso Importante Que ela tá no jogo É o Neguinho Ali deu uma Foi pra cima Ali do Franklin Esse maluco vai vir Vou só tirar Tá Rafa Longo ali Tá rapaziada É rápido Porque o Rafa Longo Começou Começou o jogo Porque ele parece ser Caiu a lente dele ali Não sei Ele reclamou Ele não tá enxergando direito Teve que abandonar a partida Aí o Tim Coloca lá em cima Pro Neguinho Tenta o Tubarão Guardou Não pega legal na bola Ela morre E fica presa na rede E agora Tudo igual 14x14 Galera do futebol E dos piores Nosso querido Matias Tá pedindo aquele salve Valeu demais Valeu demais Como é bom ter sua audiência Como é bom ter você comigo Olha lá pra cima do Franklin Aí o Neguinho levanta Aí o Tim Atacou no Franklin Vitor Real Olha o bloco Foi lá Olha o bloco Que momento agora Olha a galera E o Tim E o Tim Cativante Puxa no coração da galera O Franklin Ainda quase colocou ela Tá por cima O Iutinho danado O Iutinho Trava o cara O Neguinho dá um pontapela Pra cima do Franklin Vem ele na bola Pingou de ombro E o Tim Agradece O Neguinho levanta E o Tim Tá o pingo de ombro A bola para na pita Não passa Ele se lamenta Porque se ela passa Já era Já era Já era Valeu Valeu O ponto que não foi Pelo amor Cláudia Duarte Pede para o Big de Brasil Mandar um abraço Pra Cláudia Duarte E um oi pra mim Aqui em Maceió Mãe do Duarte Cláudia Eu vou tentar O Maurício falou Mas eu acho que ele não vai vir não Ele ia vir aqui Participar da nossa transmissão Olha como ele já fez Aquela resenha Lá na hora do saque Mas a gente vai tentar Trazê-lo aqui Quer ver o Cláudia Nossa Até travou Até travou a câmera É isso Volta liderar Na partida do Podiação Vitor Real E Franklin Nossa É louco Álvaro Carvalho Diretamente a Salvo para a Arena G10 L9 De volta Redonda Rio de Janeiro É Galáxio Está errado Porque era o longo Que estava jogando Depois que entrou E o Tinho Que acerta Esse pongo Sem asa Em diagonal 16 a 16 E agora Ele E o Tinho O papai Do Jesus Aí o Iltinho Coloca-me em casa Em jogo A levantada é boa Vitor Real Não vai no balanço Não, neguinho Não vai no balanço Que o rei da diagonal É sinistro O nome dele é Vitor Real Mapeou ali Esquece É, meu parceiro Met point Vitor Real E Franklin 17 Vai estar 17 Neguinho e Rafael Longo 16 Não está O bombo não O longo saiu É o Iltinho A bola lá Para cima do neguinho Iltinho levanta Para pintar um empate Ele pinga de chá Que não acontece Pegou na última Eita Nossa E fica na rede Não passa essa bola Tudo igual 17 A 17 Olha só que besteira O Vitor Real 17 A 17 Neguinho vai Refazer o monte Ali um pouquinho Mais para trás Do costumeiro Geralmente Eles colocam Mais ali Próximo A fita O neguinho não Prefere colocar Um pouquinho mais Para trás Tem área de escape Solta a pedrada Lá em cima Da vidraça Chamada o Franklin Trivela sensacional Ali do Vitor Real E o Iltinho levanta O neguinho Minha Nossa Senhora Da bicicletinha O Vitor Estava 17 A 17 Vagabundo Chamada o neguinho Ele é maluco Ele é ousado Ele não perdoa Ele marca Ele é maluco Ele é maluco Veja de novo A técnica e o talento Ameaçou o balanço De pescoço Ligou um pingo de ombro A voltar a liderar o jogo E quem sabe Fatorar o desafio Mas o Franklin Termina O amor Deixa a barata Tudo igual 18 a 18 Tudo igual Pixpete Vambora Rodrigo Veluz E a galera De Maceió Estamos assistindo É meu parceiro Essa rapaziada É da antiga Viu? Desardinha Do monthly Aí o Franklin Saque tático Lá pra cima Do neguinho Tático demais Olha só A caçote 19 a E vem o Franklin Vai lá em cima Aí Franklin Você já não gosta Né meu parceiro É Você já não gosta Né Franklin O neguinho Vai um terço Para a rede Veja lá O Franklin vai lá em cima Ele é terço Poxa Ele ia pingar O Franklin Malandro Sério Ele é Pimpam Ativou o diagonal Longo ali Para derrubar O vigésimo ponto É o ponto Viu o neguinho Pancada na paralela Não tomaram Ninguém larga A mão de ninguém Esse do Aladinho Me amarra Viu? Esse do Aladinho É bom demais O moleque Foi embora Deixou ele só Com o tapete Que covarde Manda um abraço Pro E o coraçãozinho Aqui do like Ficou na frente Não dá pra ver Nossa Que porrada Zé Moraes O 0-1 Da Paraíba Agora os dois Fizeram a leitura Foram lá pro fundo Passou de braça Quebrou o passo Vitor Real Liga a roteira Neguinho agradece E o Tinho levanta Pro neguinho Nossa Véio Ficou espetadinha Estou aqui na rede O neguinho Fica sem acreditar E a torcida Já estava Ali Ensaiando Uma comemoração Uma vibração Diferente Caraca 21x20 21x20 Franklin e Vitor Real Estou na frente O que é isso Véio Já foi lá Pro 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 lado Colocou Num cantinho Será que vai Ver uma Pedrada Ali Será que ele Vai Dar Um Jogada Secreta Aí Aí o pingo Pra trás Espetacular Vem a devolução Da goteira Aí a levantada É boa Aí o Tinho Nossa Solta o Deguã O Deguã Lançar outro Do Lombrinho De novo 21x21 É que o Osara Depois caiu Com o Tinho E o Tinho Rescubriu Caramba O cara Olhou pro Deguinho Assim Aí falou É Deguinho Tudo bem É amassado Ali Tá tudo certo Direto pra fora Coragem Só flutou Pra cima Do Vitor Real Ele vem na bola Tenta atirar Dali pra cima Do Iotinho Não acerta O compasso Não acerta O compasso Que queria 22x22 Ele tinha pego Na Rio De novo Muito rente Eu gasto 22x22 Vai que vai Acaba não O cara tá Delecendo O saco Eu e o Tinho Vá lá em cima Pra voltar A ficar na liderança Da parada É meu irmão Tá pensando o que Viu Tá pensando o que É vai acabar nunca Paraguaia Até amanhã Até amanhã Esse vai Doido Interminável Ó o David Brasil Largado Largado O que é isso Esse jogo Acaba nunca Chamaram Tal de futebol E aqui Tô entendendo Nada Aí Neguinho Levanta Aí o Tinho Tô achando É bom Quase Tinho De novo Pra baixo Tô achando Excelente Isso aí Esse é o Duelo É tarde Colocar o Duelo No título Vocês acham Como que a gente gosta 24 a 23 Bola pra cima Do Vitor Real Aí o Franklin Faz a levantada Vitor Real Diagonal Assassina Ele E assim a bola Eu peguei Durava aquele Todo mundo parou Aqui Até o narrador Parou de final Vai passar mal Viu Vai passar mal 24 a 24 Ah tá Então é 20, 21 e 22 O nosso Team Águia Futebol Cup Finals Do Querido Israel Rosendo Mandando aqui A Confirmação Da Vitor Real Tá fazendo O que que é ali Não sei se Agora é Madpoint Não é verdade O nosso O ranking da LBF Imagino que não vai ser Após essa Próxima etapa Que vai ser O CB Fute São Paulo Lá em Paulínia Aí meu parceiro Pode ficar tranquilo Que ainda tem jogo 25 a 25 25 a 25 Mas ninguém fecha o jogo É 25 a 25 Bola boa lá em cima Bola boa lá em cima do Franklin Bola boa lá em cima do Franklin Vitor Real levanta Vem o Franklin Nossa Nossa mano Que isso cara Na cara não O cara tá Você fala O cara tá lá 25 a 25 O cara tá cansado Já desgastou Então Que início Sensacional do Franklin Meu Deus Deu nem pra Eu tenho tantos viagens A bola Mas não conseguiu não Que isso Opa Agora Tá só lá em cara Tá um jogo Sério demais Assim ó Tudo igual 26 a 26 É tipo Mano Olha Sagaz Tá uma salada mista Rapaz Cada hora um desafio Outro aqui E a galera vai trocando As duplas Viu E o Franklin Tenta a madeirada Do Thor lá pra cima Do Wiltinho Aí não Ninguém Passou de graça Vitor Real acelera Nada a bola na puta A bola não cai Olha lá O Wiltinho Fala obrigado Vem o Wiltinho Na panqueada Ali pra cima do Wiltinho Olha o Vitor Real Tenta tirar o peso Não passa 27 a 26 Quem passa a frente Neguinho E Wiltinho 27 a 26 Vitor de dor no match Wiltinho já manda Corsida aí ó Olha Pegou virando a cara ali Mas É rapaz A galera tentou Um grito ali De Wiltinho Vireguinho E a bola boa Lá pra cima do Franklin Vem na levantada Tenta o peso Ué Não Franklin Calma aí meu amigo E o placar vai acabar E aí Alô Mesar 27 a 27 Com mais Graças a Deus Vambora hein É o Silvacia Foi chamado aqui na live De Baianinho De Mauá Ai 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 Não parece Tô brincando né Parece não Agora o Vitor Real Vai trocando aquela ideia Ali com o Franklin Vai colocar a Mikasa Pro alto E a bola boa Na técnica ali Pra cima do Wiltinho Neguinho Joga ali na rede Vem o Shaq Amigo Mais um belíssimo bloquinho De Franklin Alô Michel Boa tarde Boa tarde Covarde Próximo Torneio que estarão Vindo aí Então o próximo torneio Que eu vou fazer É o Olha Jogou pra fora Jogou pra fora o Wiltinho Jogou pra fora o Wiltinho A marcação Tá dando bola dentro Jogou a bola A marcação Tá dando bola dentro Arbitragem Chão Porque se for pra fora Acaba o jogo Chorão Chorão Tudo que o Chorão Queria O jogo Tá 28 A 27 Mano Difícil Demais Mano De bola É Chorão Nem você Queria Traga o que manda Mas é isso Ossos do ofício Tem pra onde correr 28 A 28 Monstro sagrado Uma definição É isso Mas não sai Que lá em cima Do Franklin Vitor Real Levanta E o Wiltinho Agora vai tentar O bloqueio Aí não Meu parceiro O exterminador É sinistro Ele não perdou Ele marca 29 29 28 Então meu parceiro O Alain Tá fã com o Alain O Alain Próximo Circuito Brasileiro De futebol Final de semana Que vem Final de semana O próximo E depois O Taf Finals Cara É Meu parceiro Tá pensando o que Estarei também No Shark Cup No final de novembro Ih rapaz Sacou na rede Olha o Franklin Olha a minha agenda Não sei se é isso Que você quer saber Mas a minha agenda É CB Port Shark Cup LSK E Taf Finals E Taf Finals Nossa conta Né Ninguém pode levantar Lá 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 Paraguaio 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 Essa bola acelerada A voltagem vai estar Uns 40 Arrada Contra a gola Arrado com Vinícius Júnior E a velocidade E o senhor juiz Para para marcar Impedimento da Venezuela Que coisa linda Aí a levantada Ela vem de novo ali O Vitor Veal Diagonal curta Chamou o menino Defensivo A neguí Tenta acelerada Pra passar a frente 32 Viu Não perca 32 Trinta e dois Trinta e dois A trinta e um Trinta e dois A trinta e um É esse mesmo Bola pra fora Bola pra fora Fim Fim E para a proletória De Riltinho E neguinho Trinta e três A trinta e um Trinta e três Trinta e um É um placar do jogo Rapaziada Eu vou aqui rapidinho Molhar a palavra E já volto Viu Que isso Fica só com as imagens Aí vagabundo Já estou de volta Obrigado pela presença Até agora Vamos continuar vendo Mais jogos aí Tamo junto Tá certo E é isso Valeu pela presença FTB Live Seu futebol é ao vivo Um abraço Um abraço Tchau 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 Obrigado.